O FUNDO DO FUNDO DO MAR É, um lugar escuro, onde peixicos pequenicos nadam despreocupados entre corais. É, peixicos cheios de cores e corais fantásticos, com muita vigia. É, do fundo do mar. Eu conheci uma peixica que se chamava Joséfa. É, era uma peixica assim, assim como tu, como tu, como tu. E quieta, curiosa, que queriam saber tudo o que se passava para um lado do seu coral. É. Trata-se de um espetáculo de luz negra com marionetas. Umas marionetas muito coloridas que contam a história de uma peixa e de um peixe que viviam num sossegado e colorido coral. Até que um dia recebem uma visita inesperada de dois tubarões que deixam a peixinha muito curiosa e que não se deixa intimidar pelos dentes afiados dos tubarões. Oi, pai, 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 pai. O que é que está a falar daquele peixe-pedra? Há mais peixes. E, pai, 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 pai. O que é que é a palavra dos peixes que estão a falar do peixe-pedra? Há peixes maiores. E, pai, 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 pai. O que é que é a palavra das peixes que são aí te maiores? Aos tubarões. Ixi... Ais! Da lá dos peixes maiores aos tubarões. Ah, amor, vá lá! A cora lá está aqui! A espantosa, a espantosa, a espantosa, a espantosa larga e cheia de dentes. Naturalmente, abririam escolas nessas grandes caixas, onde os peixinhos como vós aprenderiam com multa. Nadar é isso, nadar para as duelas dos tubarões. Tu és maluco? Ora, essa França, tu tens uma voz tão bonita, e as tuas ruelas tão profundas e largas! Tenho! Tens! Vou tentar! Tenta, Françao, tenta! Não, não, Françao, desforça-te mais um bocadinho. Tu tens o problema! Tent.. Tent statement Atem de acaba de agora. É... Tent então, tenta! Tenta! Tent então... Tento! Tenta, 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 abdominar! Lá no fundo do fundo do mar, bem escondidinho atrás de uma rocha para vir um tubarão que conhece uma das minhas pernas, foi esta a história que eu assisti. Desta história eu aprendi uma coisa muito, muito importante, que é que tantos tubarões como os homens, pelo facto de serem maiores que os outros, pensam que não precisam deles, mas estão muito enganados, porque só todos juntos poderemos ser de verdade fortes. O Auditório da Academia esteve muito bem preenchido, com crianças e graúdos, por este primeiro espetáculo que faz prever um bom resto do Festival de Mar Marionetas. . . . . . . . E você não está!